Refúgio Diário Lucas Capítulo 8 de Lucas Parábolas e Demonstração do Poder de Jesus Introdução O capítulo 8 de Lucas apresenta uma série de parábolas e milagres realizados por Jesus, destacando sua autoridade sobre as forças da natureza, as doenças e os espíritos malignos, além de enfatizar a importância da fé e do discipulado. A Parábola do Semeador Jesus conta a parábola do semeador, ilustrando as diferentes respostas das pessoas à palavra de Deus. Ele explica que a semente é a palavra de Deus e que as diferentes condições do solo representam os corações das pessoas. Aqueles que recebem a palavra com um coração aberto e receptivo produzem frutos, enquanto outros não. A Luz Sob o Alquire Jesus fala sobre a importância de não esconder a luz da verdade, comparando-a a uma lâmpada que não deve ser colocada sob um alquire, mas sim em um lugar visível para iluminar a todos. A Família de Jesus Alguém informa a Jesus que sua mãe e seus irmãos estão do lado de fora, desejando vê-lo. Jesus responde que sua verdadeira família são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. A Calmaria da Tempestade Jesus e seus discípulos embarcam em um barco, e Jesus adormece. Uma tempestade se levanta, ameaçando afundar o barco. Os discípulos acordam Jesus, que repreende a tempestade, demonstrando seu poder sobre a natureza. A Cura do Endemoninhado Gerazeno Jesus chega à região dos Gerazenos e encontra um homem possesso por muitos demônios. Ele os expulsa e os envia para uma manada de porcos. O homem é libertado e deseja seguir Jesus, mas Jesus o envia de volta para casa para testemunhar o que Deus fez por ele. A Cura da Mulher Hemorrágica e a Ressurreição de Jairo Jesus é interrompido enquanto a multidão o cerca, e uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos toca a orla de suas vestes e é imediatamente curada. Logo depois, Jesus vai à casa de Jairo, onde ressuscita sua filha, que estava morta. Conclusão O capítulo 8 de Lucas destaca a autoridade de Jesus sobre diversas áreas da vida, incluindo a natureza, as doenças e os espíritos malignos. Suas parábolas ensinam sobre a importância da receptividade à palavra de Deus e da manifestação da verdadeira fé por meio da prática. Os milagres realizados por Jesus demonstram seu poder divino e sua compaixão pelos aflitos, apontando para sua missão de trazer salvação e restauração a todos que o buscam com fé. O capítulo 8 de Lucas destaca a todos que o buscam pela palavra de Deus e o buscam pela palavra de Deus e o buscam pela palavra de Deus e o buscam pela palavra de Deus.